Meu Prazer Como um dos é seu andar Mesmo a calçada parece gostar Feito do fogo é seu olhar Para a presa então queimar O seu sorriso é planejado Um dia promete, no outro engana Todos a querem, mas ele é só para quem tem grana É dinheiro, é seu negócio Que em troca dá prazer Ela é danada, oh que confusão Ela é danada, não tem erro não Viva a danada, seu negócio é o tesão 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 Meu prazer é te ver passar Sempre a mesma hora e lugar Como um brusco é seu andar Mesmo a calçada parece gostar Feito do fogo é seu olhar Para a presa então queimar O seu sorriso é planejado Um dia promete, no outro engana Todos a querem, mas ele é só para quem tem grana É dinheiro, é seu negócio Que em troca dá prazer Ela é danada, oh que confusão Ela é danada, não tem erro não Viva a danada, seu negócio é o tesão Ela é danada, oh que confusão Ela é danada, não tem erro não Viva a danada, seu negócio é o tesão 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 Por que a danada, seu negócio é o tesão